Aula 5 Começando um pouco de mão esquerda Então no caso Pegando sempre o meio do braço Caso 5 que é mais fácil 5, 6, 7, 8 ou 7, 8, 9, 10 Usando a digitação 2, 3, 4, termos de digitação vai ter Umas aulas específicas assim Aqui é mais pra paleta acostumar A bater com a corda presa da mão esquerda Ou ao contrário A paleta da mão esquerda não, a mão direita Então no caso aqui 4 batidas só na mizinha Então seria 4 batidas Mais debaixo de cima, abaixo de cima, mais presa Caso a ponta Sempre ficar com a ponta dos dedos Nunca pode dobrar pra dentro Ou dobrar ao contrário O dedo assim, né, sair Sempre de ponta E ir coordenando, segurando No caso o polegaro Ele também fica travado Atrás Dependendo da mão da pessoa Põe muito em cima ou mais ou menos sempre a tendência No meio do braço, um pouquinho acima do meio do braço Então na mizinha No caso aqui Bem lento Sempre alternado e segurando o dedo Gostando dá um like Matérias extras Entra em contato lá que falaremos, conversaremos Isso aí